Eletrizar Sou o futuro, sou o futuro, sou o futuro A inteligência é o que me faz melhor que o Deus Se eu nasci sem poderes, vou criar os meus Gravidade faz, hora abaixo, propulsores Pra cima, uma das que faz, acabar com o meu dia Se o meu querer torna mais forte, será o outro Pois eu me dá em morte, e não será da humanidade Fica fraco, Deus é melhor voltar com as ordens Fazem com o que eu acelero, comecei quem zero Mas eu não espero, já te desespero Hoje eu vou morar na maneira que eu já não prefiro A humanidade é quem vai sobreviver Se Deus cair, é a inteligência Salva, salva, luta, vou morrer É melhor errar antes de começar Sua ciência é minha magia O Deus aqui, sou meu tão luz E o brilho de evolução Será a humanidade, o fim não existe Combina aqui, com o meu ser Seja em meio de espelho da luz Não, 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 não Eu dou uma visão, mas é hoje que cê vai Projar, tá sem se arrumar O homem que iluminou o muro para evolução Posso estudar, mas vou te matar Traz uma arma aqui que eu vou escudar Que ela não me fere, não Foco, soco, 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 soco Uma bobina, uma vez, uma propulsão Vivo mais por muito pouco, mas é tudo o que tem Se achou que eu caí, então pode chorar Pois quando eu levantei, eu sorri Vou aprimorar Estudar, pois não tenho limite Já faça seu palpite Comece a descer sangue Minha amadura é um pouco chocante Mano que trouxe magia Na era da escuridão ao dia A ciência, potência O gênio que trouxe a luz A humanidade é que vai Sobreviver esse Deus cair E a inteligência vai Salva, salva, luta É o melhor hora de começar A ciência é minha magia O Deus aqueceu 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 E a evolução